Pessoal, vamos falar sobre as consequências do que aconteceu ontem, dia 8, lá em Brasília, a invasão do Congresso, do STF e do Planalto. Realmente o pessoal deu tudo que a esquerda queria, não é à toa que eles estão comemorando e a situação dos bolsonaristas agora vai ficar muito complicada. Vamos falar sobre a situação que já está acontecendo lá em Brasília, as consequências mais imediatas, o que pode vir a médio prazo e principalmente consequências a longo prazo. Essa notícia foi sugerida por JP Costa, Catarina Venenosa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, dá pra ver facilmente que a coisa foi ruim para os bolsonaristas quando você vê o pessoal antibolsonarista comemorando. Estão comemorando, lógico. Praticamente vocês afundaram com a carreira do Bolsonaro agora. Vai ter chance dele recuperar isso? Ele não tem culpa nenhuma. Aparentemente ele não tem nada a ver com o que foi feito, mas vai ter salvação para ele agora? Eu acho pouco provável. Lembra que eu estava na dúvida se o STF ia fazer alguma forma de tornar ele inelegível ou cadeia, botar ele na cadeia? Agora eu não tenho mais muita dúvida não. Eles vão dar um jeito de fazer isso, de tornar Bolsonaro inelegível. E qualquer um que reclamar disso, eles vão mostrar essas imagens. Está associado aos bolsonaristas. Ah, mas aquilo ali era só uma minoria. Ah, mas aquilo ali era só alguns infiltrados. Já era, meu amigo. A imagem colou. Se era uma armadilha, se eram infiltrados, no mínimo, os bolsonaristas têm a culpa de terem caído na armadilha e ido no papo dos infiltrados. E agora vão pagar por isso. E vão pagar mesmo, tá? Aqui já estão 1.200 pessoas que foram presas agora no QG do Exército lá em Brasília. Ontem, a gente fez um vídeo ontem explicando essa invasão. Então, se você quiser também informações sobre o que aconteceu ontem, né? Você deve saber, mas se você quiser mais informações, eu fiz um vídeo aqui e eu terminei dizendo justamente que haviam presos. Vários manifestantes foram presos lá no Palácio do Planalto, no STF e no Congresso. Estimas que 400 pessoas ao total foram presas ontem nesses lugares, né? E aí agora veio o pessoal aqui para o quartel. Chega a ser curioso o pessoal dizendo aqui. Ainda estavam, mesmo depois de ontem, que foi a polícia do Exército que prendeu boa parte dos manifestantes, o pessoal continuava com essa tara de dizer Ah, não, o Exército vai nos salvar. Olha só, o Exército criou um cordão de isolamento aqui para impedir que a polícia prenda os manifestantes. Mas não, o Exército criou um cordão de isolamento para ele prender os manifestantes, para ele não deixar entrarem novas pessoas no acampamento e nem as pessoas que estavam lá saírem, né? Hoje cedo está aqui, o Exército está expulsando os manifestantes. E não é isso, não está expulsando, está obrigando a entrar nos ônibus. O que são esses ônibus? Aqui, todos serão presos. Vai todo mundo para a cadeia. É lógico. O pessoal está achando que o que eles fizeram ontem foi uma brincadeirinha, foi uma manifestação? Não. A gente sempre deixou isso claro em todos os protestos que a gente fez ao longo dos últimos anos, desde a época do pedido de impeachment da Dilma, que olha só, quando entra infiltrado, querendo fazer violência, querendo invadir as coisas, não pode entrar na onda. Toma cuidado, não pode ir na onda desse pessoal. porque a gente sabe que tem esse preconceito contra a direita, né? Aqui tem o pessoal falando aqui, olha só, no Chile, o Chile teve uma quebradeira pra caramba lá em 2019, vocês lembram? Saiu na imprensa como eles querem um novo pacto social lá no Chile. O que eles queriam era um novo pacto social. Agora, aqui no Brasil, é um golpe de Estado e uma insurreição. Mas é isso mesmo, é assim que funciona. A direita, ela tem esse preconceito, né? O Estado, ele tende naturalmente à esquerda. Esses manifestantes esquerdistas, a gente sabe. É tudo teleguiado de gente no Estado. É conflito ali, é gente no Estado que teleguia esse pessoal. Então, são os conflitos aceitáveis, os conflitos que buscam mais Estado. Então, pro Estado tá tudo bem. A gente da direita, o pessoal libertário, o pessoal conservador, aí não. Aí, contra o Estado, a diminuição do tamanho do Estado é sempre visto como golpista. A gente sabia disso. Tanto que a gente tomou muito cuidado de não usar violência. Não pode usar violência. O que foi um esforço enorme e acabou sendo jogado por terra ontem, né? Enfim, esse pessoal preso aqui vai ser preso por quê? Bom, artigo... O que eu chuto, tá? Eu não sei. É lógico, vai ser a polícia que vai determinar isso daí. Mas olha só. Artigo 359M. Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Eu acho que eles vão enquadrar nisso daqui. Tem razão? Não. O pessoal tava só querendo questionar as urnas e não sei o que lá. Mas não, meu amigo. O governo já assumiu. É o governo constituído. E vocês tentaram derrubar esse governo. A verdade é essa. Então, dá pra enquadrar aqui. Se vai ser isso que a polícia vai entender, eu não sei. A polícia e o Ministério Público que vão decidir isso daí. Pena, reclusão de 4 a 12 anos, além da pena correspondente à violência. Ou seja, além dos danos que eventualmente foram causados, invasão de propriedade privada, tudo que foi feito lá, além da pena daquilo tudo, mais 12 aninhos de cadeia, né? Então, assim, pro pessoal que foi filmado invadindo lá dentro da Câmara, dentro do Palácio do Planalto e coisa e tal, meu amigo, você vai precisar de um bom advogado e mesmo assim, no mínimo, você vai conseguir jogar isso pro... Se você conseguir comprovar que você não quebrou nada, que você foi enganado, foi lá na onda e coisa e tal, vai jogar isso pra 4 anos de cadeia e mesmo isso vai dar alguma cadeia pra você, vai dar alguma dor de cabeça pra você, porque isso daqui não enquadra em crime de menor potencial ofensivo porque teve violência. Então, no final das contas, isso daqui é algo sério. A pessoa vai... No mínimo, você vai ter muita dor de cabeça. Mesmo que você seja absolvido depois, você vai ter muita dor de cabeça, né? A gente tá falando de todo mundo que tava no QG ontem lá em Brasília, né? Mas o pior não é isso. O pior disso daqui é o seguinte. Vocês sabem que a esquerda não quer... Eles sabem que o pessoal que foi ali, que manifestou, é peixe pequeno. Eles querem pegar deputado, querem pegar youtuber, querem pegar o Bolsonaro. Então, o que que eles vão fazer? Eles vão virar e vão oferecer pra esse pessoal, que vai tá encarando velhinhas ali de mais idade, pais de família e coisa e tal, vão oferecer pra esse pessoal acordos do tipo Ah, se você disser que foi influenciado por fulano, que fulano foi quem te influenciou a você invadir o quartel e coisa e tal, a gente vai reduzir a sua pena um pouquinho. Então, né, de repente a gente consegue aí reduzir alguma coisa e ao invés de 12 anos tu pega oito anos só de cadeia e coisa e tal. E num universo de 1500 pessoas que foram presas hoje e mais 400 pessoas que foram presas ontem, você acha que não vai ter um ou dois que vão dizer Ah, não é realmente, eu me senti validado porque, sei lá, o youtuber X falou que tudo bem, que tem que invadir mesmo, tem que quebrar as coisas mesmo. Ah, o deputado Y falou que as urnas têm um problema, sei lá o quê e coisa e tal. E daí eu me senti motivado a agir. E aí, essa pessoa que foi indicada aqui, ela te incentivou a ir, né? Aí você tem aqui o artigo 29, que é a cumplicidade. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, insire nas mesmas penas a este cominada. Então, se você, se um deputado qualquer, ele estimulou você a invadir o congresso, ah, meu amigo, esse deputado também é cúmplice, ele também vai pagar por esse mesmo crime e certamente a esquerda vai usar isso daí. Veja, eu não estou dizendo que isso seja justo, tá? Eu concordo, como eu falo pra vocês aqui, coisas similares aconteceram com o pessoal da esquerda protestando. Em outros anos, inclusive, 2006 teve isso. Teve vários atos aí da esquerda quebrando coisa na esplanada dos ministérios. Mas o fato é esse, é o que eu falo. A gente sempre soube que tinha esse desvio, essa tendência pra um lado. O pessoal caiu na armadilha, a gente não pode fazer nada. Então, esses são os efeitos de mais curto prazo. Vai ter gente na cadeia, enrolada, e vai ter tentativa de conseguir acordo pra denunciar deputados, denunciar youtubers. Então, o pessoal todo tá muito enrolado. Pode ser que eu esteja enrolado também. Pode ser que eu esteja enrolado também, é verdade. Eu sempre fiz questão de dizer que era contrário à intervenção militar, que não vi nada, problema nenhum nas urnas eletrônicas. Mas a gente sabe que vai ter muita gente pressionando, muita gente falando pro cara, olha só, são 12 anos de cadeia. Se você falar o nome de uns 30 aí, a gente libera um pouco menos pra você. E aí eles vão atrás desses 30. Então, no final das contas, a situação vai ficar feia. Infelizmente, a verdade é essa. Bom, e além do QG lá de Brasília, eles também pegaram a lista de todo mundo que chegou de ônibus na capital. Então, se você pegou um ônibus comercial pra ir pra Brasília dia 5 também, lista de hóspedes de hotéis também dia 5, eles vão ver todo mundo, pode ter certeza, grupos de Telegram, grupos de WhatsApp, canais no YouTube, eles vão ver tudo pra checar quem é que tava por trás disso. E quem meramente incentivou, quem meramente falou alguma coisa positiva, você pode estar enrolado no final das contas com a justiça, justamente por cumplicidade. Ah, é justo isso? Não, não tô dizendo que é justo, mas a questão é, vocês deram todas as armas que a esquerda precisava pra fazer isso. Agora, aguarda a consequência, né? Se um exército abre um flanco pro inimigo, o inimigo ataca. E aí pronto, acabou, não tem o que fazer. Enfim, outras consequências também, o governador de Brasília, Ibanez Rocha, foi suspenso, foi afastado por 90 dias. Isso é um problema, não acho que seja justo isso, porque a culpa não necessariamente foi do Ibanez, mas olha só o que tá acontecendo aqui de novo. O Ibanez, ele é meio que um aliado de Bolsonaro, não é um aliado muito próximo não, mas ele é mais ou menos um aliado. E aí já usaram isso pra bater nele, já afastaram, já tão falando do Tarcísio de Freitas lá em São Paulo, que tá tendo manifestação 23 de maio e não sei o que lá, e isso é conivência do Tarcísio. Pro Lula decretar uma intervenção em São Paulo e afastar o Tarcísio também por 90 dias, pouco custa. Mesma coisa nos estados do Centro-Oeste, que são mais bolsonaristas, que os governadores são ligados a Bolsonaro. Agora, que já decretou em Brasília esse tipo de coisa, se tiver alguma confusão em algum outro lugar, em estado bolsonarista, eles vão intervir. vão dizer que o governador é conivente e vão intervir. Se tiver no Nordeste um estado que não seja bolsonarista, eu acho que eles não vão fazer nada. Vão dizer que não, a polícia de lá vai tentar acabar sozinha e coisa e tal. Mas repara como é que vocês deram todas as armas que eles precisavam pra tirar do poder governadores bolsonaristas. E pode acontecer o mesmo com deputados. Eles vão tentar com esse negócio aqui dizer que, ah, olha só, entrega o deputado bolsonarista e vão acabar tirando um monte de deputados bolsonaristas da Câmara. É justo isso? Não, não é justo. Mas vocês deram todas as armas pra eles fazerem, agora eles vão fazer, não tem o que dizer, né? O Ibanez Rocha já tá afastado. Mais do que isso, querem a prisão do Anderson Torres, que era o ex-ministro do Bolsonaro. Agora, isso daqui também, essa culpa toda que eles estão colocando no Ibanez e no Anderson Torres é pra desviar a atenção de quem foi o realmente culpado disso daqui, que foi o Flávio Dino, né? O Flávio Dino, a gente falou até num vídeo ontem, que ele disse, olha aqui, mas é Flávio Dino quem comanda, nada menos que o Ministério da Segurança Pública, e ele anunciou na véspera, no sábado, que caberia à Força Nacional de Segurança a tarefa de impedir o protesto de bolsonaristas na esplanada dos ministérios, dispensando, na prática, a experiente polícia militar do Distrito Federal. Ou seja, por que tinha pouco policial ali? Porque o Flávio Dino falou que a Força Nacional iria estar lá e iria fazer a segurança. E a Força Nacional não estava. Estava só uma meia dúzia de policial ali de Brasília, e por isso que não conseguiram conter a multidão, né? Agora, isso aí foi de propósito? É, pois é, eu não sei. Pode ter sido uma armadilha, pode ter sido sim. De qualquer forma, mesmo que tenha sido uma armadilha, os bolsonaristas têm a culpa de terem caído na armadilha. É o mesmo caso dos infiltrados. Ah, pode ter tido infiltrado ali no meio? Tinha, mas tinha bolsonarista também. Então, no mínimo, os bolsonaristas entraram na onda dos infiltrados e são culpados disso do mesmo jeito, né? Se foi uma jogada da esquerda, se foi uma armadilha da esquerda, isso, parabéns. Conseguiram ferrar com os bolsonaristas. Lula, que estava num governo meio morto, que não conseguia apoio no Congresso, agora vai ter apoio de todo mundo, vai ter apoio no Congresso para passar lei contra fake news, lei de investigação de grupos de redes sociais. Agora vai passar tudo, galera. Acabou, esquece. Vocês entregaram todas as armas que eles precisavam para fazer isso, né? Enfim, e vai sobrar até para Bolsonaro, né? Bolsonaro repudiou a violência, falou que era contrário a isso, que não, que nunca houve isso nas manifestações bolsonaristas e coisa e tal. Só que, o pessoal vai jogar isso na conta dele, se você tem alguma dúvida. E, lá nos Estados Unidos, já estão querendo a expulsão deles, os deputados americanos. Tudo bem que é deputado da esquerda, acho pouco provável que isso resulte, de fato, numa expulsão dele, até porque não tem nenhuma comprovação de que ele tem a ligação com esses eventos ali em Brasília, mas o fato é que, agora, ficou complicado para eles. Vão conseguir encaixar um monte de narrativa no Bolsonaro o que eles não conseguiam antes. A esquerda, a mídia tradicional brasileira, sempre tentou jogar Bolsonaro como um cara violento, um cara que é autoritário, que quer dar golpe, não sei o que lá, mas a gente sempre teve a resposta muito clara de que não, ele nunca tentou isso de fato, ele sempre jogou limpo, nunca tentou golpe nenhum. Agora, a gente não tem mais essa liberdade toda de falar isso, por mais que ele não estivesse envolvido, todo mundo viu que eram bolsonaristas que estavam envolvidos ali. Infelizmente, as notícias não são boas, tá? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Às notícias vidas atres